A minha vida Aí Jesus importou Sua vida A minha vida Jesus importou Sua vida Aí é Jesus importou Sua vida Amém Nós não vamos cantar com ele Olha Olhado onde ele é Deus Não imagina você, né? Não imagina você Se ele diz Vem o que vem na minha vida Nada vai me impedir Então imagina você Estamos no conceito Sem nada Não imagina o que ele sente Quando está cantando pra Deus Ele diz Vem o que vem Nada vai me impedir Que é louvar Deus Está muito ouvindo ele Entendeu? Amém 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 O que é isso? 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 O que é isso?